Vai de novo? Pode ser, velho. Você só entra na concordância e diz quem. Eu não tinha aquela ali, achei que eu tinha. Não tinha quem? Eu não tenho. Calma, compraram quem? Você ganhou essa daí, eu comprei a outra. Ah, skins vocês estão falando. Ah, pera, Isa. Quais são os seus melhores para falar todos? Então põe a mágica. Não, mas eu não tenho só essa daí. Eu vou de novo. O que é que você bane? Bane o ETC. Se vocês pegarem o Tycho agora não tem problema. Eu vou de novo mesmo. Eu estou usando. É claro gente, não tem problema. Eu estou aqui para mostrar para eles uma coisa e melhorar, entendeu? Eu só não posso ter esse negócio de tipo... Ah, eu consigo. Conseguiu? Mas fora isso. Então... O Liesp... Ta, Isa. O que é que você... Você tem algum tanque que você jogue? Eu posso ir de tanque se você não for o caso. Também. Eu vou usar o Liesp. Ta bom. Pode ser. Perfeito. O Muradinho... Ele tem self-heal. O novo Muradinho, né? Você está acostumado com o novo ou com o velho? Não faz diferença para mim. Porque se você sabe jogar com o velho, você sabe jogar com o novo. Só mudo o talento. Com o velho. Não, tudo bem. O negócio é o estilo de jogo. Isso aqui... Não, mas se jogar com ele não mudou. É, então. Por isso que eu estou... Vou dar umas paradinhas diferenciadas. Não, eu vou de novo. Ou de Genji, na real. Nossa, eu vou de novo. É demais. Se bem que essa negra vai calçar meu couro, né? Não tem nada mais câncer. Não tem nada mais câncer. Não é nem pelo câncer. A Lunara tem pouco life. O Malfurum tem pouco life. E quem que vai ficar na frente do meu triple tap? Ninguém. É que o meu negócio do Genji é que daí eu e a Isa a gente pode... Isa, o que você prefere? Nova ou Genji? Escolhe. Tanto faz. Escolhe. Você quer que eu vá de Nova? Nova, então bom. Há certas pessoas que só querem ver o Chico pegar fuga. É assim, velho. No começo do jogo vai ser um pouco complicado, tá? Já estou avisando. No começo do jogo vai ser um pouco complicado. Um pouco não. Bastante. Porque o Shu tem um aquele que a gente não pode... É. Tá. Vamos... O 5 no mid agora, inicialmente. Inicialmente o 5 no mid. Eu quero ver o que eles vão fazer com o Shu. Ali tudo define o Shu. A gente vai para onde o Shu está. Se o Shu estiver andando, a gente vai atrás dele. Eu e a Isa, no caso. Ele está com o cara que vai ficar dando o Enno e o Fagal. Ah, vocês estão com a abóbora? Ah, aí sim. Nossa. No olho escroto ainda. Em cima do olho escroto. Matar nossa moça. Tá, Isa. Faz o seguinte. É. Não sei se você está acostumado. Faz o que for de tanque aí, ou o que seja. Mas com o Avatar. Pega tipo os skills que você quiser de... Stan. Aí no set você pega o pulo da Stan. No level 1, foda-se. O que der para dar dano. E o Avatar. E no set eu quero o seu Stan no pulo. Só. Você quer ficar matando o Shu? É isso? Porque o que ele empurra, a gente consegue ele empurrar rápido. Isso. Então, mas eu quero ficar matando ele para ele não fazer mais isso. Olha lá. Ele não deve estar aqui não. Ele está aqui. Isa, vem aqui para o top. Calma. Isa, aqui em cima. Vem para cima. Vem para cima. Corre, corre, corre. Aqui, olha. Vem aqui comigo. Você vai dar o W. Quando o cara passar, você vai dar o W primeiro. Deixa o cara lento para depois. E vocês tem que limpar o top e o... Isso, garoto. O Shu pode estar vindo pela direita também. Eu estou aqui só para pegar XP. Olha lá. Vem, Isa. Pula do lado dele. Tiro horrível. Se não tivesse errado, eu teria matado. Se não tivesse errado, eu teria matado. Ahn... Tá. Isso. Mide o bot vocês. Mostrei que eu estou descendo. Sai. Errou a mão. Pula aqui no Shu. Não. Errou o stun. Errou o stun. Errou o stun. Ah, não. Não, não, não. É, eu morri. Eu morri. Deixa, deixa, deixa. Eu morri. Isa, para de soltar o stun de longe, por favor. Você está errando todos. E não é porque você não está acertando. É porque não é para jogar de longe mesmo. Você quer que a gente fique no bot aqui? Isso. Não, não. Pega aí. Esse negócio de soltar o stun de longe é a coisa mais... Nem, não faz isso. É... Você está falando assim, vou errar. Pega aí que eu estou chegando. Vai, pô. Pega lá, pô. Para, Isabela. Pega o negócio. Tem três aqui. Pega o negócio. Aqui não vou pegar. Então, vai. Deixa eu limpar o top aqui. Limpa o mid. Tá, vamos mudar a estratégia. Aquilo não deu certo. Fica no mid e está de castigo no mid agora. Vocês ficam no bot agora. É, é assim. Ela está muito afobada. Está querendo muito matar o mau furo. Só porque cancelou ela uma vez. Não tem problema. Cancelar o bicho acontece. E eu vou pegar os meus stacks aqui também. Você vai ficar no top? Eu vou ficar no top. Sim. Preciso que vocês peguem o mid e os mercenários. Se vocês não pegarem alguém, vai pegar. Vem aqui, vem aqui. Vem no top, Isabela. Vem no top, fica no meu lugar. Quer dizer, eu vou ter que... Se eu tomar uma na barra eu morro. É, só limpa, só limpa que eu vou ter que ir para baixo. Cadão, eu vou te ver agora só no domingo. De sexta eu tenho que comprar um minhas gerais. Ah, tá. Que boa. Ahn... O top. Tá, vamos descer. É que eu acho que o show vai ficar pegando XP. Isso se ele não tiver no top. O show tá aí? Não. Tá, 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 tá. Tá aí, tá descendo. Tá aí, tá descendo. Eles vão... Então... Pegaram, vocês erraram a bolinha. Demorou muito. Coralhosp. Cura, 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 cura. Cura, cura, cura. Cura, cura, cura. Cura, 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 cura. Cura, 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 cura. 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 Ó, vamos no merchan... Não, não, não. Vai votar em vídeo. Quem tá aqui? Ô, play! Já rolou um clean aqui. Mais um ali? Vou ver isso. Cadê? A Lunara tá subindo. Nossa, que porra é essa? Ah, não. Tá com o bug do verde. Ah, não. Olha esse bug, velho. Meu computador vai começar a regar já já. Vocês vão ter que empurrar o bot aí. Vocês vão ter que ganhar esse bot aí, porque o top está empurrando. Isso, isso. Vai que os negros estão aqui. Olha lá. É só pra mostrar só. Não tem muito o que fazer, não. Não posso errar. Lembra que eu tô com o cliente ali dentro do globo, ó. Tá, vocês vão ter que subir, sobe. Valeu, time. Pega no vídeo. Vou pular do vídeo. Nossa, olha esse verde, mano. Olha isso ali. Que que é isso ali? Então, eu tô com dois de stack. Três de stack. Aqui, aqui, aqui. Mano, vai nela, vai nela. A Lunara aqui. O outro de eu também. Ih, ele roubou a vida do meu clã. Sobeu. É, o Shul. Ai, pegou. Pegou nas costinhas. Nossa, a vala. Um stack. Ou um ataque básico. Obrigado pelo quinto stack. A gente agradece. Nice, Isa. Muito obrigado pelo XP do Top. Limpa isso aí. Vamos pegar no nível 10. O que temos aqui. Sério? Não, vai ser no nível 10. Tá. Vamos tentar pegar no nível 10 aí. Isa, faz isso aí. E sobe urgente. Sobe, 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 sobe. Nossa, tudo bem. Vocês vão ter que se virar com isso no nível 10. Isso aí mesmo. Porque o Shul tá aqui. Não. Limpa aquilo ali. Ah, cadê esse nego? Ah, ele foi no mid. Ele tá pegando XP. Ok. Nossa, se for a vibe do Sook, aí eu consigo trabalhar com isso aí. Deixa eu ver onde ele tá indo. Tá descendo? Tá descendo. Vai. Isa, deixa. Infelizmente, nosso negócio vai se foder. Vem, desce. A gente vai ter que tretar pra depois. Nossa. Nossa. Ope, nossa costinha. Nossa costinha. Eu pego aqui. Pode ver, fica. Eu pego aqui. Alunara, alunara, alunara. Boa. Ai. Aqui, socorro. Time. Velho, vem pra cá. Não por este lado. Ah, não. Ah, não. Vocês não tem minimapa. Tá, mas então é melhor você morrer do que... Não, vocês não. Querido, vocês que se recuperam HP, se vocês baterem. Por isso que eu tô falando. Vai pela esquerda, mata a Lunara e depois mata o cara. Só que vocês precisam ir... Era três? Não. 4x2. Jogar são dois. Eu, Laurel, contra dois. Não vai por... Não vai por trás, velho. Vai pela frente mesmo. Tá, fiquei um pouco chateado. Mas tudo bem. A gente passa. Ah, vocês têm que subir. Eles vão levar o top. Eu tô sem ult. E eles tão subindo. Eles viram. Eu e você. Tira essa... É isso. Tira isso aí. Vai que eles tão levando já. Vai, Isa. Pula lá. Pula. Você não diminui o HP do ataque speed do forte. Vem por aqui. Ai, olha que negócio bugado. Vai, vai empurrando aí. Empurra. De leve, de leve, de leve. Boa, Isavel. Foi quase, foi quase. Aquela foi boa. Lera que tá subindo. Não. E o bug tá aqui ainda. Tá. Desce. Ou não. Tá, eu vou pegar os mercenários do bot. Deixa eu ver se lá. Tá aqui. Mas ele tá ali. Ah, vamos ver. Tá, deixa eu ficar... Eu fico no bot, velho. Querendo ou não. Bom não é, mas ruim não é. Eita, peguei. Isa, vai descendo. Isso. Isa, pula nela quando você vê ela. Isso. Não! Vem, tô pegando. Isso. Mata o primeiro cara que tiver. Ah, eu show aí. Ai, obrigado pelo stack. Nossa, valeu. Tem stun? Se tiver, pode stunar. Qualquer um. Não, 5 segundos. Não, não. É Isa, tô falando. Isso. Perfeito. Vem aqui, vem aqui. Pega o mercenário deles. Foda-se, foda-se, foda-se. Será que vocês estão apanhando muito? Pega o mercenário deles. E... Eu pego o nosso. A Vala vai levar o top. Foda-se, ela. Leva o bot. Leva o bot sem mercenário. Vai, pega o mercenário e empurra sem mercenário. Isa, vamos no top. Vem, vem. Nossa. Pula nessa Lunara. Muito bom. Deixa, deixa. Limpa o top. Nossa, esse bug verde... Vai ter que limpar aqui antes de chegar lá. Isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Cuidado no bot. Se vocês... Tá indo todo mundo aí. Se vocês precisarem deixar os mercenários, levarem e deixa. Só não morre. Então sai, sai só. Ai. Acho que morreu. Morreu outro também. Não, só um. Tá bom. Valeu. Tá, a Vala vai mirar em mim 100% das vezes. Eu estou indo aí. Estou indo aí. Vocês têm alguma coisa para sobreviver aí? Estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo. Ah, não. Estou vendo porra nenhuma. Eu vi que eu tomei slow em algum lugar. Ai, desvei. Obrigado pelo stack. Ai, vocês morreram. Limpa o top. Ignora aquilo. Não, top não. Corre, cara. Corre. Ah, limpei. Tá, é um altar só. Tá bom. Bem, vocês escolheram a melhor hora para morrer. Se for... Se for dar o cristal, me avisa. Esse bug verde tá dando agonia. Geralmente o cristal vai ser quando ele acertar. Não, não, então. Ah, três tiros não percebeu. Ah, não ouvi. Tá. Vai ter que deixar o bot cair. É. Tá bom. Ó. Nossa. De novo aqui? Nossa, eles estão todos estacados. Olha o dano que eles tomaram, véi. What? Pega o nosso mercenário primeiro. Enquanto tá vindo aí, isso. Eu vou dar visão no deles. E talvez a gente vá lá, tá? Não. O Shu vai levar o top. Nossa. O top é foda porque tava com pouco HP. Aqui. Ai, 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 ai. Alunara. Vai, vai lá. Eu tô voltando porque tem mais coisa lá. Volta rápido, rápido, rápido. Ah, já deu, já deu já. A gente perdeu três pontos. Tudo bem, leva o... Vai, tudo bem. É, leva o... Precisa levar o nosso. Achei que vocês pegam os mercenários. Tudo bem. Tá, deixa que eu pego o mercenário. É, só leva esse aí e vamos batalhar aqui. Tudo bem. Acontece. Cara, eu acho que é a primeira... Quem que vai ser? A Lunara? Isa, fica aqui perto, por favor. Aqui. Rápido, rápido, rápido. Vai, com o Shepard fica ali. E o outro fica ali. Isso. A Lunara deve aparecer aqui, se pá. É, nunca sai por aqui, cara. Não é assim que funciona. Nossa, cura o moço ali. Isso. Tem que defender o bot aqui. Ah, ah... Tá. Deixa eu guardar o defend ali, eu pego o negócio. Cadê o Leargue? Ah, tá. Isa, defende aqui, defende aqui. Uma furo, uma furo. Ai, foi. Ok. Deixa que eu pego isso aqui. Ok. E empurra o bot. Pode empurrar o bot. Isso, Isa. Vai aí e a gente empurra o bot. Eu tenho triple tap. Dá pra matar esse mal. Nossa, vamos lá. Não, mataram antes do meu triple tap. Do meu coiso. Como vocês são escrotos. Vocês deram muito damage. Vai. Aqui ainda dá. Nossa, olha o maior furo. Jesus amado. De novo. Poxa, velho. Eu não vou jogar com vocês. Mas você não tinha que jogar com vocês. Não, mas eu perdi um stack. Não quero. Ah, mas... Ah, vamos pegar o... Isso aqui. Tá, deixa eu pegar isso aqui. Isso, empurra o mid. Quer que eu leve? Não, tem que... O top, vai ter que ir no top. Deixa eu um saco. Quase que eu literalmente me foda. Por que perder stack dói tanto? Você trabalhou. É uma coisa que você trabalha, entendeu? Você merece. Pá. Vai. Porra, você tem que acertar. Vai, desce. Agora corre, corre pra baixo. Foda-se tudo. Eu preciso de 12 segundos depois do Altar voltar. Nossa. Olha o meu... Pra voltar meu ultimate. Ah, olha quem tá aqui. Não tem como... Nossa, se eu tivesse ultimate eu ia voar. Não sei se é muito fácil. Vai, me defende que eu pego isso aqui. Vai, 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 vai. Só... Só dá... Não, fica aqui perto. Calma. Isso. A gente tá nível 20. Não tem problema na batalha, não. Ah, foda-se. Ah, não. Cara, a nova não dá pouco dano nível 20, não, tá? Olha lá. Eu tô... Ai. Ah, não. Ela vai morrer, ela vai morrer. Leve o forte, leva o forte, leva o forte. Falei que ele ia morrer. Vai, que eu pego o mercenário. Vai, vamos... Ah, leva o mid. Vai, leva o mid. Deixa esse mercenário. Se eu ler a hora que voltar, não tem problema, não. Leve o mid. Isa, vem comigo no top. Isso, vem comigo no... Isso. Perfeito, perfeito, perfeito. E... Faz o mercenário comigo lá. Quem que me fez perder os meus stacks? Vê no top agora? Ah, eles querem tretar. Ah, não acredito. O Shul tá aqui. Pega ele aqui. Não! Morreu. Deixa. Ignora. Finge que não existe. Toma, Kenga. Opa, olha o que voltou aqui. Se esconde, viu? É. Não. Olha o que voltou aqui também, ó. Se esconde. Isso, se esconde. Não, na base não. Não, não. Calma. Lá pra baixo. Leve-se. É, o mapa que não é muito bom isso aqui. Foi tenso de Wave Clear. Foi muito ruim. Mas, por jogar com algo... Olha a diferença de jogar com uma coisa que vocês simplesmente estão mais confortáveis. A diferença é monstruosa. É isso que a gente precisa. Independente do que for, é jogar com o que é confortável. Aí a gente tá em casa. E o importante é jogar de casa. Porque jogar da rua não dá certo. Depende. Não, não tem como. No meio da rua? Não, muito barulho. Muito barulho. É tipo morrer de Alarak pelo... É, exatamente. Mesma coisa. Opa. 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 Opa.